E ao que parece, os números da Quest, primeira pesquisa eleitoral de 2022, apontam que os eleitores de Lula estão mais à esquerda que os de Ciro Gomes. Será mesmo? Vem comigo! Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado! A pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, também levantou a segunda opção de votos dos entrevistados. E nela podemos ver o seguinte comportamento. Os eleitores de Lula têm mais tendência a permanecer à esquerda que os de Ciro Gomes. De acordo com a pesquisa, que é a primeira divulgada em 2022, 40% dos eleitores de Lula têm Ciro como segunda opção. Já entre os eleitores do PDTista, apenas 28% têm Lula como segunda opção. É evidente que esses números podem mudar ao longo dos próximos meses. Como sempre afirmam, em campanha eleitoral, tudo pode acontecer. Inclusive, nada. Mas há outros pontos que chamam a atenção também nesse levantamento. Tanto no eleitorado de Lula quanto no de Ciro, 9% têm Bolsonaro como segunda opção. Vejam, os dois candidatos são os que possuem mais cara de oposição ao atual presidente. Ciro e Lula são os dois que fazem falas antagônicas a Bolsonaro em todas as questões. Dória e Moro, por exemplo, não falam em mudar a política econômica do Paulo Guedes. Moro, aliás, já publicou em suas redes sociais que deseja fazer o que não foi feito. Mas o que leva 9% dos eleitores de Lula e Ciro a terem Bolsonaro como segunda opção. Vejam, boa parte dos eleitores gostam de candidatos que se apresentem como a solução para todos os problemas e que demonstram algum mar de autoridade. Não adianta, é da cultura política brasileira e aposto na maioria dos países. Talvez estes entrevistados identifiquem postura parecida entre os três, Lula, Ciro e Bolsonaro. Talvez. Eu não tenho uma resposta fechada sobre isso. Mas esse dado é importante para a gente entender ou buscar entender um pouco mais de como se comportam os eleitores brasileiros. Já entre os eleitores de Moro, Bolsonaro é a segunda opção para 24% deles. Esse é o maior percentual entre os eleitores de um juiz. 10% deles tem Lula como segunda opção. Já entre os eleitores de Bolsonaro, 22% tem o Marreco como alternativa. E aí está aí mais uma prova de que eles disputam a mesma faixa de eleitorado. Se um desistir da disputa, o outro se beneficia. Outro ponto que chama a atenção e que reforça o que falei no vídeo anterior, é que entre os eleitores que declaram votar em branco ou nulo, 37% tem Bolsonaro como segunda opção. Lula aparece como alternativa para 34% deles. Moro é a terceira opção para essa faixa de eleitores, com 30%. Ciro apontou em 16% e Dória, 15%. Vem, estes eleitores são mais suscetíveis a mudar de voto durante a campanha porque eles não têm um candidato específico. É quase como ganhar o eleitor pela primeira vez. E isso é mais fácil do que mudar de voto de Lula para Ciro, para Bolsonaro, enfim. Entre os indecisos, aí sim os mais fáceis de mudar, Lula e Bolsonaro empatam em 11% como alternativa de voto. A pesquisa da Quest foi realizada entre os dias 6 e 9 de janeiro e ouviu 2 mil pessoas presencialmente. A pesquisa foi registrada no sistema JTSE e pode ser encontrada pelo número de identificação BR-00075-2022. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Voltando à relação entre os eleitores de Lula e de Ciro. Talvez esses números, dessa relação entre os eleitores de Lula e Ciro, sejam resultado da postura agressiva que Ciro tem adotado contra Lula. O que após o ataque da Polícia Federal contra o PDT e seu irmão, o senador Ciro de Gomes, diminuiu bastante. Em tempestivo, Ciro agredia Lula em entrevista da Atena, enquanto o petista se solidarizava com ele e o irmão. Numa outra entrevista horas depois, Ciro negou o que havia dito horas antes. Eu comentei sobre isso nesse vídeo aqui do Carne. Enquanto 40% dos eleitores de um petista apontam Ciro como segunda opção, apenas 28 de Ciro tem Lula nessa condição. A leitura que faço desse lado é que os eleitores de Lula têm perfil mais à esquerda que os de Ciro. Para 40% destes eleitores de Lula, caso Lula saísse da disputa e aí sem considerar uma substituição por outro nome indicado pelo ex-presidente, a opção de voto é Ciro Gomes, ou seja, ou mais à esquerda das alternativas postas. Durante uma entrevista para comentar a pesquisa, o presidente da Quest, Felipe Nunes, afirmou que se Ciro desistir da candidatura, é quase certo que Lula vença no primeiro turno. Eu tendo a questionar essa matemática, e quem sou eu para questionar o presidente da Quest, mas eu tendo a questionar essa matemática, porque política não é ciência exata. Mas isso eu só vou comentar no próximo vídeo. Então se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não passar batida. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo para chegarmos a mais pessoas. E sempre lembrando, nos comentários, só não vale xingar, nem falar do amigo do povo. Grande abraço.